Fala assim, ó, vamos ver agora os melhores momentos de nossa goleada, por favor, Zé. Vamos ver os melhores momentos da nossa goleada. A cada jogo, a idolatria de Soteldo com a torcida do Santos aumenta. Esta assistência foi tão perfeita quanto a conclusão de Carlos Sanches. Com menos de 10 minutos, o Peixe abriu o placar. Sanches cruzou e, de cabeça, Lucas Veríssimo empurrou para a rede. 2 a 0. A partir desta jogada, que nasceu com Carlos Sanches, nasceu o terceiro do Peixe. Ele abriu para Vitor Ferraz, que achou Sacha na área. A trave salvou Goiás em um primeiro momento, mas o rebote caiu nos pés de Gustavo Henrique. Atuação no melhor estilo Sampaoli, que, suspenso, não pôde ficar no banco de reservas, mas que viu seu time manter a liderança do Campeonato Brasileiro sem perder o ritmo um minuto sequer. A etapa final reservou mais uma assistência de Carlos Sanches, que Sacha soube aproveitar com maestria. 4 a 0. E depois de Gonzalez quase deixar o seu, chegava a hora de Soteudo enlouquecer a vila com este golaço. Logo depois, o baixinho ainda ganhou este presente de Marinho e conferiu. O Goiás ainda marcou o seu de honra com o Kaique, mas nada capaz de diminuir a festa do líder, que, com um placar de 6 a 1, conquistou a sétima vitória seguida no Brasileiro. Hoje nós tivemos uma grande partida, afirmou o auxiliar de Sampaoli, Jorge Décio. Falamos no intervalo para os jogadores não baixarem a intensidade. Afinal, a partida não estava decidida. Os jogadores entenderam a mensagem e jogaram a partida como havíamos pedido, concentrados, com seriedade, em cima do que nós planejamos.